Salve galera, beleza? 14k, hoje a gente veio aqui na loja do Porcão porque dia 16 agora desse mês vai ter o maior combate de todos eu que marquei o combate galera, lá no Jardim Caçula, se você quiser encostar é só encostar lá, Jardim Caçula, Ribeirão Pires lá naquela parte de cima do morro, eu vou distribuir pipilinha pra todo mundo lá lá é a minha antiga quebrada, eu sempre morei lá quando era pequena galera aí, depois que eu cresci, casei e saí de lá aí eu combinei com o pessoal de lá, falei, vamos fazer um combate aí que eu vou dar pipilinha pra geral e eu quero ver a vila cheia de pipa, beleza? aí eu vim aqui no Porcão Pipas comprar uns pipinhas aí, se vocês quiserem encostar lá no Caçula já sabe, dia 16 mas vai estar lá na quadrinha galera vai ter pipa, peixinha, tudo, vale tudo bagaceira, aí nós veio fazer a limpa nessa loja velha do Porcão aqui pra tirar essas pipas velhas dele tudo vou comprar tudo, não, tá melhorando aí olha o map dos pipa agora galera, ó Homem-Aranha, tá melhorando, ó esse aqui de um metrão ó, as carretilhas, ó chegou a carretilha nova, tá vendo? mas é um chumbó mas isso aqui que é bom, essa carretilha aqui sim isso aqui é coenta não é, Porcão? é coenta tudo bom aí, ó, olha os pipão que chegou pipa do Santos só não tem do Corinthians só chegou gigantão, pô esse de um metro aqui é bambu bambu eu quero acabar com os pipa cadê os pipa? um dos bicão lá eu quero todos tudo, tudo que você tiver você pode trazer tudo se vira, põe a molecada pra trabalhar aí a molecada tá fazendo nada mesmo? é, sem sapato tudo, eu vou levar tudo vou dar tudo pra molecada do caçula linha eu vou levar tudo também de linha porcão tiver aí, nós vai levar eita porcão, hoje esvazia a loja eita, vai ganhar dinheiro hoje não, é, vou fazer Pix tô nem aí ah, dinheiro? pra mim é dinheiro manda Pix pra mim que você tem dinheiro tá, o programa eu te paguei, viu? ó, devera não, não vi nada até agora eu esqueci de mandar comprovante você nem falou que cai lá e uma moto lá a noite tá vendo, olha só como ele, ó eu tô devendo só 20 reais porcão mesmo, tô sossegado que eu peguei duas fitas aí eu peguei, tinha pegado promoção vai até o dia 16 a promoção? é, por causa do seu combate aí agora vai até o dia 16 agora gostei de ver então bora bora, o que que isso quer? os pipa bicão todos você não ia levar porcão? não, tudo vem até com o carro lá, galera o carro do meu sogro porque eu não tenho mais carro eu vendi o meu, galera agora eu tô andando o carro do sogro o palio eu vendi o Roberto não para com o carro nenhum não você sabe, você conhece o... ah, desanimei o carro desanimei, desanimei o carro tá bom, bom top, top mal desanimei tem aqui, ó o Batman aí já vai trazendo colocando tudo aqui no chão, hein? tem o Batman tudo 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 que tiver de pipa lá não é tudo quatro sacos de rabiola carioca tá chegando tá chegando cadê? põe aí olha os pipa, galera de 90 que venderam pro porcão só bico só de bico né, Raimedir aí só de bico, né? fizeram cachorrada com o porcão não é possível não tem que fazer uma amarrada aí não, pode ser bico grande mas quebra o bico, sei lá olha, bem pouquinho tem que ver quantos pipa tem aí tem que fazer amarrado esses que estão soltos aí mano, esse pipa aqui, galera sabe desde quando esse pipa tá aqui? tem a pandemia de 2019 esse pipa tá aqui até hoje é, tá empurrando vem parco, tem quanto de bico esse pipa aí? 90 ah não, o pipa é 90 tá, mas o bico dele 45 tem não 22 35 o seu palmo tem 22 meu palmo tem 22 você tem que senta e medir o palmo deixa eu medir meu palmo? medir uma coisa? vem meu pacô, você é bem de louco, hein? olha lá 22 tem 22, galera medir meu palmo tem que ser assim, ó é assim? é dedinho? é 24 não, se for certinho 25, olha no dedinho eita, olha será que eu tenho? do Pedrinho, olha do Pedrinho mas é só um palmo, tá? não vai pensar que outras coisas não é só um palmo ah, se fosse outra coisa, acho que caralho, é gordinho você tá sossegado, então olha, 20 é aí, ela tá aqui, ó aí, ela tá aqui, ó aí, ela tá aqui caralho, o porco não sabia disso aí, não vamos medir, vamos medir vamos medir, vamos medir traz a régua aí, Lagodil você falou quanto, porcão, que tinha? 35 35 tem 35 tem ele nem 30 e 40 tá errado, Lagodil, tá errado? não pega um que tá solto, pega um que tá solto ali esse daí, meu, meu, esse aí que tá tudo solto tudo rasgado aqui, ó ave maria tem uns rasgado mesmo, mas tem uns bons, pô mas pipa aqui é bom, hein é bom 35 35, velho? porra, 35, galera o cara é um gênio mesmo é que ele trabalhou muito com medida, né? vai, porco vamos contar quantas pipas tem aqui? já contou? cada amarrado, o que tem quanto? 25 então, 25 50 50 com mais 50 dá 100 100, 100, coloca 100 aí eu tiro esse daí 100 125 150 com mais pega outro amarrado, só pega só os amarrados mais aí, 200 200 pipa já, galera só os amarrados, pega os amarrados aí, isso aí não tá tem que fazer o amarrado 225 225 250 vai dar 325 325 325 325, fora os amarrados fora os amarrados fora os soltos, né? fora os amarrados, né? vamos pôr um lá no carro lá? vamos contar esses daqui vamos contar, porco vamos fazer amarrado traz os amarrados aí vamos colocar aqui no céu 325 amarrado, fora os soltos o soltos não vai contar, porcão fica em paz traz pra cá, Pedrinho o solto deixa aí pra nós ir contando tá pesado, pipa? hum você nunca teve tanto pipa assim na sua casa, Xara? tá zoando ah assim? assim não acho que eu já cheguei, tenho 100 pipa já tô no não é louco deixa eu cortar a mala que cabe coisa aqui dá pra levar o brainho aí dentro quer ir aí, brainho, na volta? não nunca deixa o cubico pra lá e um pra cá pra lá e um pra cá esse já era um pra lá e um pra cá toma, segura segura a brainha bonitinha tá segura a brainha bonitinha aonde? a brainha bonitinha tá esses pipa eles são lindos é murcha, né, mano? aí agora o que fizer desses pipa não tem mais comprei tudo é bom, aí você corta o bico dele ah, tem maria o pipa que tá bom para ô louco um pra lá e um pra cá um bico pra lá e um bico pra cá é a gente vai ter que tacar tudo por cima vai, vai, vai tacar aí vai tacar tudo por cima um pra lá e um pra cá, né, Pedrinho? você já colocou um pra lá agora um pra cá é bonitinho agora é pra põe no meio, põe no meio também aí, ó bonitinho, ó, senhor aí o último meu pra cá, aí quantos que deu aí? vai, Brin? põe no meio, Brin? aqui, ó e esse porcão é fogo olha, tá até sem tinta ali, galera nossa, não vai caber tudo não ainda tem mais um minuto lá cabe, cabe rabiola carioca quatro sacos aqui, ó e o resto? deu setenta e cinco então tem quatrocentos pipa tinha trezentos e vinte e cinco é isso aí não, não junta não tem que fazer um amarrado, é pega uma linha aí no porcão e já faz o amarrado sabe fazer amarrado? eu não sei fazer ó, louco guardava aqui, Brin não tá fazendo nada mesmo guardar quatro, quatro, pra ajudar quatro caneta mas geralmente nós colocamos na cama mas geralmente colocamos por sete metros de pouco acho que é bom demais nós vamos fazer um teste aqui um aqui, galera é murcha, é murcha pega um aí, Mike faz um estirante de um aí vou fazer, pegar um aqui pega um, pega um preto vai cortar o bico? não, o bico aqui mesmo depois ele compra coisa vai soltando com o bico, lembra? quando chegou esse pipa foi eu, você e o Marquinho que fizemos o bico viu como é que é amarrado? o pipa nem enverga direito lá embaixo ele soltou assim aham vai ensando tudo assim só faltou um bico aqui é, às vezes a gente começava a amarrar, né? sabe fazer cabreta, rabiola essas coisas é um cara de lado é, tá bom alguém morreu morreu os caras são tapipa lá é é é de outro jeito você vai de lado os caras do rio você vai amarrar e virar diferente é diferente viu, Petrinho, ó você amarrar aqui e deixa um pedaço de vinha sobrando certo? vou lá amarrar certo aí você junta aqui certinho embaixo aí você passa a linha aqui, ó ó, por baixo aqui e volta certo? certo? certo olha aí certo? certo quatrocentos pipa é, pipa demais abrainha perdeu uma semana abrainha tem mais pipa aí? não tem não, porcão? esse aí não não, mãe o daqueles desses pipa aqui veio lá da bachada cadê? não, esse aí acabou tudo não tinha? uns outros pipa que veio da bachada lá também que era menor que esse aqui não, eu consegui ver isso graças a Deus mano, o único bom nesse pipa aqui sabe o que foi? é porque ele era todo fibra-fibra que se fosse bambu é o pipa já tinha comido já aí, ó já era tá feita olha aí um pedaço de rabiola aí pega as quadras daqui, né? não se tiver rasgado, meteu um durex, ó quer ele trazer também? segura aí mandar embora? já tá vindo já cadê? então vai pegar já pegou? quer ajuda? quantas voltas, mãe? que põe aí umas seis voltas cadê? vamos lá, pô vai pegar vai pegar os vinte pacotes? três quatro cinco seis sete voltas, sete voltas tá aí, sete voltas vamos ver com sete voltas tem minha aí, pô que pode estar aqui? eu tenho a minha, eu trouxe trouxe o seu, então pega lá tá com chilena? não, só dá ah se tivesse chilena, eu já ia falar pra você ir correndo vai lá, pedrinho, vai de lá ele vai puxar aí você já dá tá com medo? não olha, tem ali, ó deixa eu tentar achar algum aqui pra gravar deixa eu olhar um lá embaixo cadê? a gente acha ele de volta lá embaixo, lá olha lá, ó olha o zumbi do Roberto certinho no pipo, ó vai lá, vai lá, vai lá vai lá, vai lá, vai lá vai lá, vai lá, vai lá, vai lá vai lá, vai lá, vai lá, vai lá vai lá, vai lá, vai lá vai lá, vai lá, vai lá também acho ave maria, vai subir até onde? a ave maria o da minha, o da minha deixa aí até o chão, segura a minha aí, ó é, colocou as coisas aí embaixo também a hora que ele pegar a coisa fica bom porque é bom que isso fica mais no lojo esses pipinho aí é como? chernam-se com essa rabiola aí ainda, tá? bonitinho nozinho, nozinho, vai dar um nozinho aí é a lei, não é? é a lei não, não puxa não, Branha vai embolar a linha pode deixar parado confiável em si não aí? vamos ver quando chega longe, né? se não estourar, tá bom certo acho que fica lendo tá, tá no sol mas ele pega o pipo ainda tá bem, se não tá não? não, eu tô desplicando puxa a reta aí, manda aí peraí é, aí ficou bom, hein? pô, é por causa que a rabiola ela é muito pesada, Roberto essa daí é pesada tem que ser separada abaixa então, abaixa pra dar a roupa, né? tá aqui, ó faz o que vai que vai ser naquela vida, naquele vídeo aqui é, então, fazê tem que ser bem o cotoquinho tem que ser separada não? não é, o cotoquinho, vem aqui acolha acolha tem um monte de fitinha, vem aqui mesmo? acolha as brancas as outras como é que faz? olha o espaço pronto, galera rabiola terminada, vai vamos testar agora colocamos a rabiola branca, galera aí, a rabiola mais espaçosa o Pipo parece que ficou melhor, hein? aquele é murcho, não é? quer colocar a rabiola junta, caramba? vamos ver qual é o pipeiro, será? vem aqui pra baixo da árvore, aqui, ó pode guardar o caujão, Beto? pode e aí, mãe, que ficou bom agora? agora sim é bico demais, né? acho que se diminuir esse bico aí, ele fica melhor, hein? vai pegar a força, ele fica melhor também, mãe é na linha? bonitinho ó, tomei um relo nos dedos, ó, meu nada, não fica bom, já pega um no porcão ali, já eu não, vou trocar de carretilha dia 3 comprar outra tá a tracada maior vai ficar com duas não, só que eu vou andar pra alguém já vai pro relo? não, não é pro relo, não até essa pipa não relo mas ficou bom, galera, com a rabiola mas colocou o toquinho bem separado mesmo olha é, tá a mãe da pinta, né? é, tá a mãe da pinta um pouquinho maior o vento tá loucão, ó o vento tá colocando pipa pra cima é, porcão, é isso mesmo tem que ser rabiola separadona mesmo, hein? porque ele é murcha, né? sabe como é que ele vai tomar? acho que não deixa eu ver aqui o seu lado o que eu tiro? vai lá vai lá vai lá vai ser rabiola o abacate, o abacate, vai lá no abacate abacate eu acho que precisa de espaço aí também, Maikin tá sem espaço o louco vai lá, toma espaço mais espaço vai no relo lá logo vai pro relo, taca na linha lá tomar tomou cadê o relo? é porque nós quebrou um brico ô Braim, aquele bico que a gente quebrou lá ficou bom, não ficou? ficou vai, vai, você que rasgou vai, aproveita erguei o outro tá por baixo, Maikin sua barriga tá pegando ali caramba, velho dois anos pra tirar um relo só taca na linha, Maikin é assim mesmo de qualquer jeito se você for por cima assim e se ele puxar você puxa também aí você serra ele já era relo eu acho que nós tem que abaixar e arrumar vamos quebrar o bico pra ver rola aí, rola aí vamos quebrar o bico pra ver, galera deixar com 15 centímetros de bico sério? 10 centímetros olha lá o cara ele vai pegar fora da sirena ali vai pegar fora, ó ele tá mandando aqui, ó só puxa, só puxa, puxa, puxa nada mais agora volta arregaçando agora já foi chebinha indo embora vai lá, Brainha sobe ali em cima da escada pra ver onde vai cair caiu, Brainha? tem o da linha de trem em cima da linha de trem? manda a linha pra enrolar agora manda a linha pra enrolar e aí, peraí, deixa eu ver peraí, vamos fazer uma capa do vídeo pega aí, cada um pega um pouco desse pipa aí e segura aí mete a capa do vídeo tudo bom pro bambu isso aqui, poicão 13 dá quantos? tá, mas dá quantos, pipa? tá, tem 20, 13, 20, 60 pô, com mais 400 660 660 reais correto? quanto que é a rabiola você vai fazer pra mim? só vem 3 então demorou pra mandar embora mesmo eita, olha eu vou dar esses pipa aí ah, você tá aí, né, cachorro? pra dar esses daí bambu, o bambu o que você acha? vai lá, Brainha vai lá segurar o pipa aí de quanto que é esse pipa aí? de 55? vai lá, sério mesmo tô falando sério vai lá, segura lá é que ele colocou no chão ali ó, perto do poço vai lá o quê? segurar o pipa vai levantar o pipa ah, preguiça, preguiça vai lá, mano vai lá, preguiça vai lá é rabiolão depois quando você pedir o pipa pra ele você dá também vai lá o guto sempre dá linha pros caras vamos, vamos quebra aí pra nós olha lá já era 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 porque ele não veio pra cá olha esse limpo aqui não vai quebrar o bico você vai ver se não vai ficar bom tem alguma coisa pra cortar esse bico aí pra cá cortar o quê? o bico mas a passada que você deu voltando ali, Maikin você até elogiou quando ele veio não tem que saber arrumar o pipa não tá acertando ainda mas na hora que acertar também é que nós não sabemos o jeito certo eu acho que tem que arrumar é o estirante não tava muito embaixo ô louco olha aqui não tá não é por isso três dedos o que que você acha, Pedrinho? não tava muito embaixo não tá de boa vai colocar um pouquinho mais pra cima um pouquinho mais pra cima cortar aqui, ó o bico assim corta, corta, corta aí galera, ó agora eu quebrei o bico vamos ver aqui, ó tava enorme o bico eu deixei um bico aqui de uns 20 centímetros 18 centímetros por aí abriolinha mesmo vamos ver se o Maikin vai representar agora nos Paranáunas pode ir agora pode? aí agora tá até batendo carioca, ó ó era o bico mesmo, hein Maikin ô louco, sério? desenverga baixa ele pra desenvergar agora o bico ficou bom olha como é que ele tá mais rápido agora mas era o bico mesmo, hein Maikin o bico diminuiu, galera e compramos esses pipa aqui também, galera tudo bambu, bambu de 60 esse pipa aqui? de 60 por que esse pipa aqui é de 55 ou é 60? 50? vai lá, Godinho pra você soltar de A2 taca a rabiola de baruel vamos testar lá, ô bai você tem rabiola de baruel? vamos, vamos testar lá eu quero vai testar agora? ó, pega aqui os pipa aqui pra nós tirar uma foto aqui tá a capa do vídeo? e aí Maikin olha lá, ficou bom olha lá olha lá olha lá, galera agora se não ficou bom lá olha isso vai Maikin aí, ó esse pipa aí é bom demais só arrumar ele certinho que bagulho tá bom quebrou o bico ele melhorou 100% é lógico tá melhor aquele bico deixa retar uma aqui olha aí dois trancos um bagulho já desce sai, Covid sai fora bora, vamos chega aqui Maikin desce aqui pega um pacote aqui tô mais assinado que todos